Olha só, os menores não estão perdoando nem na escola. A informação passada ao patamo 02 da Polícia Militar através de uma ligação de uma proprietária de uma cantina localizada numa escola estadual aqui no município de Ariquemes, no Setor 5, a primeira informação é que dois menores teriam pagado lanches comprados na cantina com notas falsas. Após a proprietária PCB, acabou se dirigindo até a direção da escola e acionando a Polícia Militar. O patamo 02 foi até o local e após a abordagem nos dois menores, um de 17 e o outro de 16, acabaram localizando as notas falsas com os menores. Com os mesmos, foi localizado a quantia de R$ 440 em notas falsas, onde após o pagamento ao proprietário da cantina, aí foi identificado que as notas eram falsas e em seguida a polícia foi acionada. Os dois menores foram encaminhados até a delegacia de polícia para as medidas cabíveis.